Música Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo E hoje eu nem vou enrolar demais aqui, porque o vídeo de hoje está insano E foi um vídeo que me deu muito trabalho também, né Não só de procurar ali todos os easter eggs, todas as referências escondidas no modo impostor Mas também procurar o significado delas, né Procurar a ligação delas com outras coisas que já aconteceram no Battle Royale Vocês vão ver, cara, que tem referência da Marvel, tem referência da temporada 2, né Tão aclamada a temporada 2 Enfim, cara, valoriza todo esse esforço Deixa o like aí, comenta bastante nesse vídeo, né, pra dar aquele engajamento E não se esqueça, cara, de me apoiar na loja com o código Universo DS, tudo junto, né Vai ajudar demais Mas agora sem mais enrolação, né, direto pro tema de hoje E bom, cara, a gente começa aqui, né, na sala do ponto zero O nome dessa sala é a ponte A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa sala está diferente do trailer da temporada 5 Mas é a mesma sala É só uma questão de adaptação à gameplay do modo impostor Se a gente pensar, nem faz sentido ter tantas entradas, né Porque aqui se trata de uma sala secreta, uma sala confidencial Nesse modo aqui, basicamente, ela é uma passagem pra todos os outros lugares Não faz sentido, né, mas pra gameplay é legal Pra começar, nós temos essas placas Elas ativam o ponto zero, né, pra que se consiga acessar a ponte Só com o ponto zero não é possível, né E eu sempre teorizei que essas placas aqui são feitas do próprio Cubo Kevin Justamente, né, porque lá no capítulo 1, durante o evento Cubo Kevin O encontro dessas duas energias abriu uma passagem pra uma outra dimensão Pra mim, né, basicamente, é isso que é feito nessa sala De forma artificial Como se eles estivessem recriando ali, né, o mesmo efeito do evento do Cubo Kevin Só que aqui de forma controlada e direcionada pra uma realidade específica Isso também foi mostrado pra gente nas HQs No teto, como podemos ver, né, a ordem imaginária fica debaixo d'água Temos até tubarões ali Eu e muitas outras pessoas já tínhamos sacado isso desde o trailer Não foi algo, né, que só eu notei E no centro nós temos o ponto zero Algumas pessoas disseram que esse aqui não é o ponto zero É apenas uma luz Mas essa cena aqui, lendo os arquivos do jogo, deixa um pouquinho mais claro Além da confirmação dos próprios leakers Que de fato, esse aqui é o ponto zero E nós temos aqui esses cristais saindo dele, né O interessante é que esses cristais são azuis Na temporada 5 eram roxos E aqui eu vejo duas possibilidades, né Ou se trata de um outro ponto zero Como muitos têm acreditado, né Ou se trata do mesmo ponto zero, porém purificado Uma versão mais pura do ponto zero Sem resquício do Cubo Kevin dentro dele Esse resquício, né, que talvez ficou ali desde o capítulo 1 Explicaria, né, a cor roxa daqueles cristais E lembrando que debaixo dessas instalações nós temos a ilha do Battle Royale, né Uma coisa fica debaixo da outra Só que a gravidade aqui é invertida Aqui nós estamos exatamente no meio do mapa Seguindo nós temos a sala de controle do loop, né Foi essa sala que nós vimos enviando mensagens lá nas HQs Olha como tudo está conectado Não tem como olhar pra essa sala também, né Sem se lembrar da sala do cérebro dos X-Men Certamente, né, rolou uma inspiração nesse design Mas é só semelhança mesmo Nessa sala tem esse enorme botão vermelho que desliga o loop E mais uma vez, né, cara, nós temos essas placas aqui Que olhando pelas bordas dá pra ver que são as mesmas placas lá da ponte Aquelas placas roxas Só que aqui elas estão viradas pra fora Temos também a sala de controle da ilha Essa aqui gerou muita dúvida na galera Porque nós temos o mapa da temporada 6 aqui no centro Indicando, né, cara, que esse cenário se passa na temporada 6 Inclusive, né, na minha última teoria que eu trouxe Uma galera chegou falando ali Que ela não fazia sentido justamente por causa desse mapa Mas muito pelo contrário, cara, né Eu expliquei lá, mas parece que não ficou muito claro Eu não sei se vocês repararam, cara Mas o próprio trailer da temporada 7 se passa na temporada 6 E isso não é muito comum Se você olhar o trailer da temporada 2 Ele se passa na temporada 2 É o mapa da temporada 2 O trailer da temporada 3 É o mapa inundado da temporada 3 Temporada 5, mesma coisa Agora falando de temporada 6 e temporada 7 O trailer se passa uma temporada antes Eu não sei porque a Epic fez dessa forma Mas é assim Então, cara, esse modo sim se passa após a invasão Após a chegada do Rick no jogo Mas ainda assim no mapa da temporada 6, né Quando o Rick já estava no jogo O mapa ainda era o da temporada 6 Como o próprio trailer nos mostra Então, cara, tá tudo amarradinho Não tem furo ainda Aqui também temos diversos monitores Mas tudo que aparece nos monitores Aparece em qualquer monitor ou painel Com toda a OI Com as mesmas imagens que ficam se repetindo Aí tem várias coisas, né, cara Coisas sobre o foguete do visitante Armas com o Kevin A borboleta, cara Agora voltando a falar do evento com o Kevin Olha só Tá vendo como esse evento está sendo estudado aqui? Em seguida nós temos a sala do monitoramento da tempestade Uma sala repleta de painéis Lá embaixo muitos não viram, né Mas nós temos alguns computadores Uma equipe monitora aqui Várias versões simultâneas do loop O interessante, né, cara É que um X aparece ali nos mapas Em lugares aleatórios Eu não consegui notar nenhum padrão Se você tiver uma teoria pra isso Deixe aqui nos comentários Tem esse teto hexagonal, né Que lembra muito ali os padrões da logo Da Ima Que é comandada pelo Modoc da Marvel Nesse caso aqui, inclusive, né Pode ser mais do que uma semelhança Porque o Senhor Donaldo já citou Esse personagem no passado, né E ele não tem costume ali De fazer citações de personagens à toa No próximo corredor nós temos a inscrição Setor 1 Embaixo nós temos a seguinte instrução Sem armas e dispositivo de gravação Além desse ponto E aqui o negócio começa a ficar mais sério, cara E é onde as informações relevantes Começam a surgir À direita nós temos os alojamentos, né Basicamente é o quarto do Jonesy Aqui tem uma chuva de referências, cara Pra começar nós temos o guarda-roupa do Jonesy Com os trajes que ele vestia em missão Todas essas skins aqui já foram lançadas Ele entrava ali no loop, né Em missão com esses trajes E ele deixava pra trás uma cópia Com esse mesmo traje Nós temos os termos ali também, né, cara O interessante é que está faltando um Que é justamente, né O que ele utilizou ali na última missão Nesse armário aqui nós temos Essa arma futurista E essa cabeça de peixe morto Que é um skin por sinal, né O Tritão Nebuloso Só que esses dois itens juntos São interessantes Porque eles apareceram também juntos Lá no quarto da TNTina Tem essa miausculazinha aqui também Que pode ser encontrada lá em Toca do Gato Em dois lugares, né, cara Ou no próprio quarto do miausculo Reforçando ainda mais, né Que esses dois aqui de fato São agentes da OE Como eu já sempre tenho repetido aqui Tem esse quadro com um personagem Que provavelmente não existe A gente não tem esse personagem no jogo Ele até lembra alguns personagens Da Marvel, da DC Mas enfim, cara Pra mim a gente esteja falando aqui De um novo personagem No futuro lançamento, né, cara Quem sabe pro passe de batalha Da temporada 8 Tem essa espada aqui também, né Não é a mesma do Blade Nem da Michonne Essa espada tem um formato Mais parecido com espadas militares Ela tem esse arco aqui no cabo, né, cara E ela é uma espada curva também Diferente das que a gente já tem no jogo Tem esse pet fofinho aqui, né Que é uma das mochilas mais caras do jogo Tem que Fortnite Funk Ops Também uma referência ao Miskim Nessa prateleira aqui do lado Tem muita premiação da OE Além de algumas possíveis invenções Do próprio Jonesy Aqui na terceira prateleira, né Mas o que mais chama atenção mesmo É a segunda Com um artefato cúbico misterioso, né E quatro avisos pra não abrir Certamente é perigoso, né Não dá pra saber o que é Como provavelmente, né Muito em breve nós teremos o Ciborg Segundo alguns vazamentos Pode ser que essa aqui seja uma referência A caixa materna Faz parte, né Do processo de mutação do Ciborg Mas faz sentido, Dess Um artefato da DC aqui Olha, cara Nós temos um da Marvel, né Mais adiante, inclusive Nós vamos ver isso aqui Mas até então, né O que a gente sabe aqui É que é uma caixa perigosa Aqui nós temos algumas missões do Jones, né Aparentemente em outras realidades Quem sabe, né Algumas dessas acabam chegando no jogo algum dia, né Mas são mundos bem coloridos Por isso que eu acho que isso aqui Não é o Battle Royale Tem um mapa diferente aqui no meio A única coisa que eu achei um pouco familiar, né Foi aquele Jones ali em cima Que parece estar correndo do ponto zero Mas enfim, né Todas essas outras imagens aqui, né Pra mim, são referências De outras realidades desconhecidas por nós Na cabeceira da cama Nós temos aqui os mesmos quadros Que apareciam na sala dele Lá no trailer da temporada 5 Também no fim do evento Galactus, né E durante o dispositivo Tem essa máquina de fliperama aqui Com um jogo de luta estilo Street Fighter Faltou 6 Street Fighter ali, né Seria uma referência legal Mas aqui nas tarefas, né Vemos uma luta da Renegade Contra uma outra personagem, né Parece um pouco ser a Devastação Mas parece um pouco ser a atriz Da Top Sombria também, né Eu fiquei um pouco na dúvida aqui Mas o que importa mesmo é a Renegada Em cima do fliperama, né Tem a foto dela Como se ela fosse a personagem principal Desse jogo aqui E nós temos essa fita em LED Que é uma referência A fita usada pelo set Tem a casca de banana Que é usada pra treinar box Que bizarro, né, cara Essa provavelmente aqui é uma referência A skin embananado descascado Lembrando, né Que o embananado lá do Bunker Teve a sua casca usada ali Como capa pelo Jones e Bunker Então essa casca aqui Não daria pra ser aquela banana do Bunker Tem esse cartaz também Com o nome Space Que pode ser uma referência A Space X Que é uma agência espacial, né Tanto que tem até um satélite ali Nós temos o símbolo Da Vindertech embaixo Eu acredito que a Space Seja a agência espacial do Fortnite Inanciada pela Vindertech Esse aqui seria um excelente tema Inclusive, né Já temos Saturno aparecendo aí Por toda parte, né Um tema espacial Pra um passo de batalha, cara O que você acharia disso, né Comenta aqui embaixo Muita informação nessa sala, né, gente Na sala da frente As coisas ficam ainda mais interessantes Mas eu vou deixar essa sala aqui por último Seguindo nós temos uma sala fechada Que aparentemente está pegando fogo Quem sabe, né Essa aqui seja uma própria cela Pro prisioneiro do fogo Lá pra frente Isso aqui vai começar a fazer Um pouco mais de sentido Na sala do Conselho do Ônibus, né Sem muita revelação Aqui é onde os ônibus São preparados pra voltar pra ilha Na parte superior nós temos uma comporta Pra que ele saia Ao lado aqui mais água E aqui nós temos um copo espectro Eu acho que já não é novidade pra ninguém, né Que espectro faz parte da ordem imaginada Ordem imaginária E nós temos um escritório inacessível ali em cima também A sala de segurança é o único lugar Onde vemos outras informações dos painéis Por algum motivo nós temos câmeras de segurança Em Doca Desleixada e Lago da Preguiça O Lago da Preguiça a gente sabe Que é um lugar onde existe atividade OI Teve um objetivo, né Que trouxe pra gente essa informação Doca Desleixada também não foi uma surpresa, né Porque segundo uma tela de carregamento lá na temporada 1 Essa aqui seria uma localização onde existe atividade da sombra Sendo eles parte da OI ou não Dá pra entender, né Por que que esse lugar aqui é monitorado Ainda na saída nós temos esses elevadores individuais Semelhante aos que temos lá em complexo da colheita Possivelmente existe uma conexão entre aqui e lá Uma passagem direta Ah, Desce, mas não dá O complexo da colheita fica muito longe Não tem como um elevador ir daqui pra lá Cara, a gente entrava nos banheiros E saia num lugar mó nada a ver Isso aqui é o de menos O escritório é um dos lugares mais legais, né Apesar de todo mundo já conhecer Mas todo mundo sempre quis entrar na sala do Jonesy Nós temos aquele famoso quadro da Agência Espectro Que não é a mesma que esteve no jogo, né Aqui dá pra mostrar com mais clareza Nós temos um quadro aqui com o copo da OI Não é o da Espectro E eu fico pensando, né, cara Qual desses computadores aqui é o da Genesis E nós temos a sala da Sloane inacessível Lá dentro dá pra ver mais quadros da Agência É interessante, né Que se você olhar no mapa Você vai ver que essa sala não existe no mapa O mapa termina aqui Guardem essa informação Porque ela será importante, né Quando a gente estiver falando de uma outra localização lá pra frente Essas pastas da OI são iguais As que a gente encontra lá na cabana do Jonesy Bunker Mas o legal mesmo, né, cara É finalmente interagir com a sala do Jonesy Aqui nós temos aqueles mesmos quadros novamente Na mesa dele nós temos um copo da OI Antes esse copo aqui era Espectro E essa sala também não tinha essa vidraça atrás O interessante é que a gaveta dele está aberta, né A mesma gaveta que ele guardava o dispositivo E agora ele está vazia, lógico A fábrica de entrega de suprimentos é fantástica Aqui é o lugar, né, que deixa claro que de fato eles controlam tudo Baús, llamas, drop A ordem imaginada é a própria Epic, cara Essa foi uma das primeiras grandes teorias que eu trouxe aqui no canal Isso foi lá na temporada 4 E esse aqui possivelmente, cara, é mais um conceito que o Senhor Donaldo se inspirou ali na Marvel Ele é tão fã, né, da Marvel e da DC Que ele tem se esforçado muito, né, pra pegar esses elementos desses outros universos E encaixar com a história do Fortnite A gente ainda vai ver a Marvel aqui no modo impostor É muito lindo ver essa fabricação, né, cara A gente tem que fazer uma seleção dos itens E até adicionar brilhos em baús Em uma das quests Saindo nós temos a manutenção Um espaço sem referências, nada demais, né E aí nós temos o laboratório de armas E assim, galera, tem muita coisa fantástica pra mostrar ainda, né Tem muitas outras localizações No laboratório de armas nós temos o Zapotron Uma das armas mais apelonas e polêmicas da história do Fortnite E o interessante é que ele está numa daquelas colunas idênticas que a gente teve lá no evento de abertura do cofre Tem o quadro do set pra falar também Tem o mini como o Kevin E pasmem, né, cara O próprio escudo do Capitão América O que o escudo do Capitão América tá fazendo ali, cara? O que a Ordem Imaginada está tramando com todas essas coisas? Só que se eu falar de todas essas coisas aqui, né, cara O vídeo vai ficar longo demais E exatamente por isso, né, eu vou ter que trazer aqui uma parte 2 Justamente, né, pro vídeo não ficar muito longo e cansativo Galera, eu espero que você tenha gostado A parte 2 sai amanhã mesmo Então já cola aqui, né, cara Amanhã às 18 horas tem parte 2 Tá muito insano e você não vai perder por esperar Mas, galera, é isso Só força Tamo junto sempre E eu fui Valeu!